Esse é o salatiel, caralho, só lança as bravas Moleque ruim, DJ do Sabe Caralho, fala pra ela, seu Sabe Picaldi, 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 picaldi Picaldi, 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 picaldi Rasta no chão, rasta no chão Rasta que rasta no chão Cadu, 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 cadu Cada um, cada um Ó o trenzinho, ó o trenzinho Cada um, cada um Ela vem jogando pra valer Usa o bone de pega de bicho O ZW tá no baile Hoje eu vou acabar contigo O Didi que tá tocando Hoje ele acaba contigo A novinha representa a FIM Vai quicando ela faz bonito Vai na ponta do ponta do ponta do ponta do maçarico Esse é o salatiel Caralho só lança as braba Fala pra ela seu zap Fica de pica 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 Fica de pica 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 É o Salatiel, o caralho tá maluco É na funk do momento Bota, bota pra bombar